A dinâmica com o Berratti, a verdade é que tem sido muito boa, nós acabamos por nos complementar apesar de sermos algo parecidos, eu espero continuar a melhorar e que a nossa dupla melhore também e faça cada vez mais e melhor. Em português aqui, TNT Sports Brasil, obviamente você é um dos poucos jogadores que teve o prazer ou tem o prazer de jogar com o Cristiano Ronaldo e o Messi e amanhã não vai poder jogar com o Messi. O que muda na dinâmica da equipe, especialmente para você que também vai ter esse papel de criatividade, não ter o Messi num jogo tão importante como esse? Como o ministro também já teve a oportunidade de dizer, a qualquer equipa quer ter os melhores jogadores e o Messi é sem dúvida.